É visível a atração que o Porto é capaz de fazer aos investidores internacionais. Podemos ter a noção de que hoje em dia temos um perfil de investimento para a cidade que nunca aconteceu no passado. Além dos típicos investidores e dos family offices, hoje em dia temos institucionais, temos investidores de diversas áreas como escritórios e logística e como reforçado hoje no almoço é possível perceber que não se fica apenas pelo lado do investimento, mas também pelo lado dos ocupantes, o que deixa antever um futuro radioso para a cidade e em particular nos próximos tempos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto